E hoje... Me dubla! Vamos fazer isso! Vai na hora, assim, tu fala o que eu sempre falo e daí eu vou... Aí eu vou gravando. Tá, tu vai ficar falando e eu tenho... Não, eu vou fazer... E daí eu vou te imitar, então. Tá. 1, 2, 3 e... Oi! Eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal! E hoje eu vou gravar um tutorial de maquiagem de palco que a gente usou pra dançar o Lago dos Cisnes. Já se inscreve aqui no canal, deixa muito like, estamos aí querendo chegar a 100 mil inscritos. E é isso aí, bora lá começar o vídeo. Arrasou! Isabela tá ótima. E ela esqueceu de pedir pra me seguir no meu Instagram, que é o Roba no Coorte. E o podcast. Mas enfim, bora pra essa make. Então vamos começar com o primer. Eu usei esse primer da Panvel, mas lá no dia eu usei um primer da Candice Perenice que eu não tenho, porque eu usei o da Isabela. Importa que tenha aí um primer pra começar. Aí eu vou passar uma base, eu esqueci de mostrar pra vocês no vídeo, mas eu tô usando a base da Mari Maria. Aquela base que é corretivo também e tudo. Eu uso no tom mais claro e mesmo assim ele ainda fica um pouco escuro pra mim. Mas é o que temos, né galera? Espalhei com batidinhas na esponjinha e fui aplicando no meu rosto inteiro. Essa base é muito boa porque ela é mate, mas ela é aveludada assim, então deixa uma sensação gostosinha na pele. Aí passei pro corretivo, eu usei esse da Maybelline, o Instant Age Rewind, também no tom mais claro. E eu passei ali na região das olheiras, passei no meu nariz também que eu tenho um pouco avermelhado, no queixo e na testa. Mas é pra passar mesmo onde tu sente mais necessidade de cobrir alguma espinha, algo assim. Agora eu vou selar meu rosto com um pó, tô usando esse da Boca Rosa Beauty. É importante que vocês escolham um pó que não estore no flash, na luz, porque make de palco tem muita luz, né? Depois tem as fotos também que são tiradas. E esse pó que eu uso, ele é com cor, não é o pó translúcido. Geralmente o pó translúcido estoura, tá? Então escolham um pó aí que vocês já conheçam como ele fica nas fotos. Agora vamos pro contorno, eu tô usando essa minha paleta milenar, que é da Ruby Rose, paleta de contornos. Eu escolho sempre um tom mais frio, porque no meu tom de pele fica melhor. Então passei ali na região da maçã, do rosto, né? Esfumando bem. Make de palco é a mais marcado mesmo, então pode fazer a chinelada e tudo. Essa make que a gente fez esse ano era um pouco mais suave, mas vai depender muito da proposta da coreografia e do que vocês estão fazendo no espetáculo, né? Passei também um pouquinho na testa, ali na bordinha do rosto, e fiz o contorno no nariz. É importante lembrar sempre de esfumar bem, pra não ficar manchado, pra não ficar marcado. Então eu peguei o meu pincel do pó pra terminar de esfumar a parte ali do nariz. Agora eu fui pro blush. Eu escolhi esse tom mais coral, porque eu acho que fica melhor pro meu tom de pele, mas isso vai depender muito de gosto pessoal. E depois que eu finalizei a pele, só antes do iluminador, eu vou passar a minha bruma fixadora. Em dia de espetáculo é muito importante a gente usar fixador de maquiagem, porque principalmente quem dança várias coreografias, vai suar, vai acabar passando a mão no rosto em algum momento, e é importante fixar. Aí depois eu vim com o iluminador, usando essa minha paleta da Panvel. Eu escolhi o iluminador mais douradinho, que é o que eu mais gosto em mim. Passei acima do blush, também passei ali no nariz, na pontinha do nariz, em cima do arco do cupido, e um pouquinho no queixo. Eu gosto de destacar mesmo ali as maçãs do rosto e o nariz. No resto eu passo só o restinho também, pra também não dar aquele aspecto de cara suada, sabe? Agora eu fui preencher minha sobrancelha, usei essa minha paletinha Brow Fix da Milani. E a Isabela tava pedindo pra eu mostrar os pincéis que eu tava usando também, o que não faz nenhum sentido, porque eu não faço ideia da marca dos meus pincéis, eles são antigos, já tá tudo apagado. O que importa é que tu usa aí o que tu tem em casa, que tu acha melhor. Pra apresentação eu gosto de fazer, de preencher minha sobrancelha de um jeito mais marcante. Então eu uso esse pincel e vou fazendo o contorno dela. Eu não engrosso, não mudo o formato, só preencho mesmo. E agora a gente vai pros olhos. Eu vou usar minha paleta da Naked. Essa paleta já saiu de linha, mas as cores que eu vou usar são completamente básicas, então eu escolhi um marronzinho um pouco mais escuro assim. E vou esfumando ele no cantinho externo e no côncavo. Eu gosto de usar um pincel mais fofinho pra fazer isso, porque ele esfuma melhor. E tudo que eu vou fazendo no olho eu vou fazendo igual no outro, tá gente? Não vou mostrar os dois lados pro vídeo não ficar quilométrico. Mas agora eu também peguei esse marrom e dei uma esfumadinha nele, abaixo da linha d'água ali naquela, rente aos cílios inferiores. E fiz uma pausinha pro chimarrão, uma breve pausa, pra fofoca coisa bela. E agora eu vou voltar com o corretivo, só que eu vou colocar ele na minha pálpebra, mais pro cantinho interno, ali até a metade do olho. E vou espalhar com batidinhas o meu dedo mesmo. Não é nada muito certo, muito marcado, tá? É só pra dar uma clareada naquela região. E agora eu peguei uma sombra clarinha, pode ser branca, pode ser bege, pode ser a cor que tu tiver. Desde que seja fosca, escolhi uma sombra fosca, tá? Sem brilho. Agora eu peguei o iluminador com o dedo mesmo, apliquei ele no meu cantinho interno, sabe? Aquele pontinho de luz. E um pouquinho abaixo da sobrancelha também, mas essa é uma make bem sem brilho, tá gente? Então é mais básica mesmo. Agora vamos pra parte tensa, que é o delineado. O delineado dessa apresentação a gente não fez ele mega puxado e mega grosso, que nem a gente faz às vezes, tá? Não teve delineado embaixo do olho também. Tem outro delineado de maquiagem e de apresentação aqui, se vocês quiserem ver como a gente faz, dependendo da apresentação. Essa foi um delineado gatinho mesmo. É mais puxadinho, é mais grosso, porque tem que aparecer do palco, né? Mas nada demais, assim, nada muito além do comum, sabe? Ah, e eu tô usando o delineado em caneta da Dylos, que é o Cat Eye. Se eu não me engano, é esse o nome mesmo. Eu gosto de passar o rímel antes de aplicar os cílios. Pra mim, é mais fácil, mas aí tu faz como tu preferir. Eu tô usando esse da Maybelline. No dia da apresentação, eu usei esse mesmo rímel, só que na versão à prova d'água. Nesse dia eu tô usando o lavável, porque o à prova d'água é difícil de sair, né? Mas eu usei ele porque eu sabia que eu ia chorar. Aí eu dei mais uma ajeitadinha no meu delineado, que eu vi que tava diferente um lado de outro. Isso é uma eterna reparação, né, gente? Nunca tá igual. E eu já apliquei cola nos meus cílios postiços. Eu gosto de deixar elas secarem um pouquinho, porque, principalmente, esse dia eu tava usando a cola preta. Ela acaba borrando, às vezes, no olho, se ela tá muito molhada. Enquanto a cola tava secando, eu fui passar meu batom. Eu tava mostrando o batom bem feliz que eu usei no dia da apresentação. Aí eu percebi que não foi esse que eu usei. E, como eu não tava encontrando o que eu queria, eu já fui aplicar os cílios postiços antes que a cola secasse demais. Apliquei um olho, aí quando eu fui aplicar o outro... Ai, gente, não deu muito certo. Não sou muito boa em cílios postiços, tá? Não é a minha especialidade. Aí eu tirei, passei a cola de novo e deixei ela secando enquanto eu fui passar o batom. No dia da apresentação, não foi esse o batom que eu usei, mas eu realmente não encontrei aqui nas minhas coisas. No vídeo eu tô usando esse batom da linha da Nina Secrets, que é muito bom. Ele é mate, fica bem confortável nos lábios e ele seca, né? Mas no dia da apresentação eu usei um da Avon, que é o rosado ultramate. Igual aquele que eu mostrei antes, só que aquele não era o batom certo, tá? Mas é a mesma embalagem. Depois de aplicar o batom, eu fui lá e terminei de aplicar os meus cílios postiços. E dei mais uma caprichada na minha bruma fixadora, pra fixar bem a maquiagem. Então, gente, esse é o resultado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá? E se quiserem pedir algum outro tutorial também, pode deixar aqui embaixo. Por hoje era isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me seguir lá no Insta, que é arroba no corte. E eu não sei mais. Dá, não, like eu já não falei. Deixa muito like nesse vídeo. E até a próxima. Beijo. Tchau. É, eu preciso trabalhar melhor na minha conclusão. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti